O acidente aqui ó, entre Itabuquia e Trajanópolis, acabou de acontecer, ó. Hora da glória, o carro pegando fogo, cheio de gente lá dentro, meu Deus, o povo gritando. A mulher tá viva lá? Vamos ver, isso aí, vamos ver o que é que faz aqui, vamos ver. Deixa o pessoal, abre essa porta aqui. Misericórdia, senhor, misericórdia, senhor, ó, sua misericórdia. Tira, 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 tira. Senhora, calma, 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 nós já tiramos a senhora, nós já tiramos a senhora, fica calma. Pelo amor de Deus, fica calma. Agora aquele fogo, ele não encontra mais não, senhora. Então socorre nela, tá, senhora? Tá socorrendo o esposo da senhora, pra ela ficar despreocupada. Amigo, seu nome é? É o ônibus. O ônibus, eu sou é caminhoneiro, né? Não, tá, tá, eu tô nunca cumprindo, né? Tá, eu sou mora onde? Que agonia, né? Boa tarde pra você, JL Noir. Esse que narra o vídeo aí, olha, que você viu agora, é o Sargento Lima, do Batalhão de Polícia Rural, de Padre Bernardo, Goiás. Ele fala, gente, agora pra gente, mais um pouco. Como é que foi esse momento aí de desespero, na tentativa de salvar essas pessoas aí desse acidente? Pode rodar aí, diretora. Eu vi que era um acidente, e o carro que saiu fora da pista já tava carbonizado. Aí de imediato parei, já desci do carro rápido, e desceu um outro rapaz também, que também parou o veículo. Eu corri o olho dentro do outro carro que tava dentro do asfalto, tinha um rapaz agonizando preso as ferragens. E dentro da Paratina, percebeu o grito de gente pedindo socorro. Uma mulher gritando desesperadamente. Aí eu vi que do lado do motorista, tinha um homem preso as ferragens, já tava desmaiado ou sem vida. Aí, quando nós rodeamos para o outro lado do veículo, a mulher gritando e meia a chama de fogo, as lavaredas de fogo. Aí eu arranquei minha blusa de frio, que eu tava com a blusa, envolvi ela com a blusa de frio, e tirei minha camiseta, joguei também por cima dela, e ela deu os braços, atirando ela pelo vidro da porta do passageiro. E de imediatamente, já fomos apagando fogo, já fomos rasgando as roupas dela, eu tava pegando fogo e grudando nela, que ela tava com a roupa de lã, aquelas blusas de lã. Aí, como a Viu que já tinha cessado o fogo, e ela já tava bem, já tava conversando, aí nós fizemos contato com o pessoal do SAMU, a Polícia Militar de Padre Bernardo, que os compareceram de imediato, compareceram do local e prestaram socorro para o paciente. Que agonia! Olha, de acordo com o sargento aí, o homem que tava com essa mulher dentro do carro, morreu carbonizado, só foi possível salvar a mulher. Naqueles momentos ali antes do vídeo, né, no início do vídeo, que você vê que o pessoal consegue tirar a mulher de dentro do carro. O motorista do outro veículo, que pegou fogo, estava bem machucado, mas ainda foi pro hospital com vida. Roda de novo, tem como rodar de novo esse BT aí, diretora? Põe na tela pra mim. Olha o acidente aqui, ó, entre Itabuquia e Trajanópolis, acabou de acontecer, ó. Porra da glória, o carro pegando fogo, cheio de gente lá dentro, meu Deus, olha o povo gritando. A mulher tá viva lá? Vamos ver, isso aí, vamos ver o que é que faz aqui, vamos ver. Deixa o pessoal, abre essa porta aqui. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor. Ó, Senhor, misericórdia. Tira, 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 tira. Senhora, calma, 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 nós já tiramos a senhora. Nós já tiramos a senhora, fica calma. Pelo amor de Deus, fica calma. Agora aquele fogo, ele não controla mais não, senhora. Estão só correndo ele lá, tá, senhora? Estão só correndo o expor da senhora. Pode ficar despreocupada. Amigo, seu nome é? O ônibus, o senhor é caminhoneiro, né? Não, o senhor mora onde? Pois é, viu ali, né, aquele rapaz, inclusive, que parou pra socorrer aí. O nosso muito obrigado, né, as pessoas que param, na verdade, na rua, pra poder, de fato, tentar ajudar a polícia que tava nesse acidente todo aí. Como eu falei pra você agora há pouco, a mulher foi salva, mas o marido dela, que tava no carro, de fato, morreu. Perdeu a vida. Segundo motorista, aí o outro motorista também, né, ele tá em estado grave, mas foi levado pro hospital com vida. Que acidente horroroso. Vamos seguir aqui.